A PUCHA QUE GINETEADA Que é uma quatiara E já levou as mãos na cara Dando serviço pra elas Foi bem assim de vereda Que se enredou num rebente Quem se atreve que sustente Um careio de verdade Saiu batendo a vontade E pedindo cancha pro mundo Quando um lote de segundos Parece uma eternidade No contraponto da tora Vinha bonito morote O reio cruzando O frouxo taxando a rima do toso Nesse ofício cabuloso De lindar com o mal costeado Cê perde de acovardado Cê ganha por corajoso Cê perde de acovardado Cê ganha por corajoso A PUCHA QUE GINETEADA Dessas de ganhar rodeio Negro grudado no arreio Vuelta de honor por supuesto Numa mão rédea e cabresto Na outra um pala listrado O encenário descampado Pra um ator que sabe o texto Numa mão rédea e cabresto Na outra um pala listrado Vai daí que a égua roda Por sobre os caraguatá E eu fico a me perguntar Como é que o neco saiu Se escapando por um fio De arrebentar o cucheiro Naquele golpe traiçoeiro Coisa igual nunca se viu Égua volcando por riba Abasco e pelego embarrado De aquele pala listrado Sembrando as ranjas no vento História pra muito tempo Na boca da gabuchada Que ficou coa GINETEADA Gravada no pensamento Que ficou coa GINETEADA Gravada no pensamento La PUCHA QUE GINETEADA Dessas de ganhar rodeio Negro grudado no arreio Vuelta de honor por supuesto Numa mão rédea e cabresto Na outra um pala listrado O encenário um descampado Pra um ator que sabe o texto Numa mão rédea e cabresto Na outra um pala listrado